Música Bem, a cidade de Santa Rita já está com tudo pronto para as eleições deste domingo. Mais de 94 mil eleitores devem votar no município que se constitui como o terceiro maior colégio eleitoral do estado. Mesmo com muita dificuldade por não saber ler e escrever, aos 68 anos, Seu João faz questão de exercer o papel de cidadão. O aposentado faz parte do eleitorado de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. O terceiro maior colégio eleitoral do estado da Paraíba revela um dado preocupante. Mais de 10% dos eleitores são analfabetos e menos de 1% tem um nível superior completo. Nós temos 11.815 analfabetos. Então a gente observa que a grande maioria, em relação a essa percentagem, é de eleitores que não são esclarecidos, que com certeza no dia da eleição vão ter muitas dúvidas. E nós estamos preparados para tirar as dúvidas desse pessoal. A segunda zona eleitoral, que inclui além de Santa Rita, o município de Lucena, é composta por 94.768 votantes, sendo 45.162 homens e 49.606 mulheres. Para atender todo o eleitorado, a cidade conta com 46 postos de votação. Nas ruas o clima é de muita expectativa. Letícia faz parte do grupo que já decidiu em quem vai votar nessas eleições. Já tenho todos os meus candidatos, governador, senador, deputado, todos. Eu já tenho. Desde três meses eu já tenho todos os meus candidatos. Já este estudante de 16 anos tem direito factativo ao voto, mas vai dar sua contribuição em duas urnas neste domingo. Eu acho que cada pessoa, esse direito de votar, ele tem como decidir o futuro do país. E eu acho muito importante pessoas a partir dos 16 anos que tenham o direito de votar, que façam esse direito valer a pena. O sétimo batalhão responsável pelo policiamento na área montou um forte esquema de segurança com o efetivo de 120 homens para garantir a tranquilidade dos eleitores. Nossa pretensão é colocar dois policiais em cada local de votação, mais várias viaturas que vão ficar circulando nas adjacências, atendendo as ocorrências referentes à eleição, fora o efetivo normal, que vai estar já escalado no policiamento normal, atendendo as ocorrências do dia a dia. Obrigado. Obrigado.